Se foi divertido, divertido, eu nunca te trai E aí pessoal, seja bem-vindo ao meu canal Conto de Sonho Então pessoal, hoje eu vou estar querendo deixar pra você o significado de sonhar com traição Então pessoal, seja uma traição de amigo, de namorado, de marido, entendeu? Só não pode ser diamante, eu acho que traição diamante não é traição, né? Então pessoal, geralmente o sonho com traição, ele está ligado à sua preocupação, entendeu? Olha só, vou dar um exemplo, tem mulher que ela é casada Ela se preocupa tanto com o marido, tanto com o marido Que ela sempre sonha com o marido estar traindo ela Mas e aí, será que meu marido está me traindo? Então pessoal, a resposta é não, seu marido não está te traindo Por quê? Você ficou tão obcecada pelo fato de pensar que seu marido está te traindo Ah, meu marido está me traindo, ah, meu marido está com outra Às vezes você morre tanto, você tem tanto sonho dele, né, do seu marido Que às vezes aquilo lá fica na sua cabeça Fica demais na sua cabeça, você acaba sonhando com o seu marido te traindo Aí o que acontece? Você sonha com o seu marido te traindo Você começa a brigar com o seu marido Você começa a falar, ah, amor, sonho que você está me traindo Aí você lá, daí o marido pensa, mas eu não estou te traindo, não estou fazendo nada Aí você fica lá, de novo sonho com o seu marido te traindo Amor, não sei o que você está me traindo, porque você está plantando, só fala Está plantando, só fala É, amor, você está me traindo, né, pode falar a verdade Seu marido, não, não estou te traindo E aí, o que acontece? Começa aquela brigueira à toa Às vezes você começa a falar tanto com o seu marido que ele está te traindo Que ele acaba fazendo, ó, o homem acaba pensando assim Essa porra, a mulher está traindo ela Então, já que fala tanto que eu estou traindo e eu estou sendo um cara fiel Eu vou trair ela mesmo, eu vou trair Por quê? Não estou traindo, estou sendo julgado, sem fazer nada E a minha mulher velha falando que eu estou traindo ela E isso está sendo uma coisa que está me incomodando Então, já que fala tanto que eu estou traindo, então eu vou trair de verdade Você, mulher, des ou homem também Você fala tanto uma coisa que às vezes não está acontecendo Que você acaba fazendo a pessoa fazer aquilo de verdade Por quê? Porque o culpado é você Porque tem coisa que às vezes a pessoa não está fazendo Você desconfia de certas coisas que não são verdade Ou que não está acontecendo Que você acaba fazendo a pessoa realmente fazer Por quê? O ser humano é assim Você fala demais uma coisa que a gente não está fazendo Que a gente acaba fazendo A história é essa Eu vou relatar uma parte aqui só para você entender Uma pessoa falou tanto que eu estava pegando alguém Que eu não estava pegando, ficava me julgando Você está, você está, você está Eu falava, não, não estou, não estou Fih, chegou um ponto que eu cansei Falar, não estou, não estou pegando Já que está falando tanto Já que eu estou sendo acusado De uma coisa que eu não estou fazendo Eu vou pegar, agora eu vou pegar mesmo Isso, e foi lá e peguei de verdade Agora sim, estou pegando Mas por quê? Foi porque você ficou me julgando A vida toda que eu estava fazendo aquilo E eu não estava Esse é o mesmo, isso vale para um casal Tipo a mulher A mulher não pode sonhar com o homem traindo ela Já sonhar com o homem traindo ela É motivo de briga Mulher começa a te xingar Você está me traindo Ah não, você está me traindo Você está me traindo Você está me traindo E não para mais de falar isso E isso, quando a mulher começa a reclamar Com o homem de coisas que ele não está fazendo Acaba trazendo insatisfação para o homem O homem se irrita com aquilo Aí o homem começa a sair para beber Entendeu? E aprontar coisas erradas Mas sonhar com o marido que está te traindo Isso em primeiro lugar O meu modo de ver Isso está ligado à sua preocupação Você se preocupa tanto com o seu marido te traindo Que você Que você acaba colocando aquilo na cabeça Ou desculpa Você acaba nem se está falando com ele Você está me traindo E às vezes pode ser que seu marido não esteja te traindo Para seu marido estar te traindo Em primeiro lugar Você tem que ter provas Alguma evidência Se você tiver encontrado alguma evidência Que comprove Que realmente ele pode estar te traindo E isso vai ser ainda maior para o seu sonho Você colocou na sua cabeça Que está te traindo Aí você realmente vai sonhar com ele Porque ficou tanto na sua cabeça Que ele está te traindo Que você acaba vendo ele te traindo Então pessoal Eu vou estar deixando aqui Alguma lista relacionada a esse sonho Se por acaso você sonhar Que ele está te traindo E algum outro significado relacionado A traição de marido Então pessoal Bora ao significado De sonhar com traição Se por acaso o seu sonho for com traição Do marido Ou seja da sua esposa Então o que significa sonhar com traição Da pessoa amada É a mostra de sua dependência emocional Com relação a pessoa com quem você convive Isso pode estar sendo prejudicial para os dois Já que uma situação assim pode trazer problemas conjugais Além de problemas relacionados a outra área de sua vida Por acaso você sonhar com traição do namorado Ou da sua namorada Então também pode indicar Dependência Embora isso possa ser resolvido de maneira melhor Do que depois do casamento Se por acaso você sonhar Se por acaso você sonhar que está sendo traído Sonhar que você está sendo traído Significa que você tem pena de si mesmo Que você se sente inseguro com seus próprios sentimentos Pode representar a desconfiança Que você tem em relação a alguém Mas não significa que essa pessoa Que essa pessoa te traiu Em sonho irá te trair na vida real O principal O principal Que você tem a fazer É passar a confiar mais em si próprio Por acaso você sonhar Que está traindo Se no sonho é você que está fazendo uma traição Cometendo uma traição Então né Não pode não ter o mesmo significado Que o sonho expressa Assim que alguém Que está querendo te prejudicar na sua vida Seja amorosa ou profissional No entanto Só irá acontecer se você permitir O que quer dizer que você deve evitar Fornecer as armas para o inimigo Assim você não deve confiar Em quem se aproxima como amigo Demonstrando interesse por algum assunto pessoais E querendo fazer confidência Para que você lhe dê abertura Caso você ignore os sinais E se deixe levar por algum momento De sinceridade E contar seu segredo De sua vida pessoal Não se surpreenda Se essa pessoa usar esse segredo Contra você Não se esqueça Que uma amizade verdadeira É construída ao longo de muitos anos E confiança Segue o mesmo ritmo Então se por acaso Você sonhar Que você está traindo Cometendo uma traição Significa que você não pode confiar Muito nas pessoas Que você conheceu recentemente E sair contando tudo Sobre sua vida para ela Pois ela pode usar isso contra você Se por acaso Você sonhar com traição de amigo Sonhar com traição de amigo Pode não ter nada a ver Com a pessoa amiga Ou com quem você sonhou Isso é um sinal de alguma surpresa Chegando na sua vida E tanto pode ser boa Quanto ruim para você De qualquer maneira Esteja preparado E não deixe de se surpreender Por nada Fique atento a tudo Então Se por acaso Você perdoar Ou resistir A uma traição Se por acaso No seu sonho Você perdoar Ou resistir A uma traição Quando você sonha Que perdoou Uma traição de alguém Mantenha-se cuidadoso Isso significa Que você está confundindo O certo e o errado Em algumas atitudes Pense sempre muito bem Antes de tomar Pense bem Antes de tomar Qualquer decisão Ou fazer alguma escolha Em sua vida E sonhar Que você está tentando A cometer uma traição Reside A ela Espere decepção em breve Mas não se preocupe Com o sonho É sempre um alerta Para você Estar preparado Para isso E conseguirá superar Qualquer decepção Lembre-se De que nós Nos decepcionamos Com as pessoas Quando esperamos De mais delas Então pessoal Então pessoal Então se por acaso No sonho Você viu a traição De seu marido Ser traído Pelo namorado É uma coisa Agora ser traído Pelo marido É outra coisa Completamente diferente Quando você está Casado As coisas Ficam sérias E a fidelidade Não deve ser Comprometida A gente dá o laço Porque gosta De outra pessoa Por isso Trair É a pior coisa Que você pode fazer Por acaso Se sonhar Com a traição Do marido Nem significa Momento e pensamento Mal resolvido Antes do casamento Você casou Você casou Com essa pessoa Mas na verdade Nunca confiou nela Como deveria confiar Algum ato Do seu marido Antes do casamento Deixaram você De pé atrás Até agora E isso leva você A ter esse terrível Sonho E desconfiança Muitas mulheres Sonham que o marido As trai Com a ex-mulher Isso também É muito comum O passado É algo Que não é possível Apagar Nesse caso O ex-mulher Significa que o passado Ficou mal resolvido Existem poucas coisas Que você pode fazer Mas podemos Recomendar Para confiar Mais no seu marido Mas isso Caso Ele nunca tenha Desiludido Nem traído Nem traído Se por acaso Você for homem E ter sonhado Com a traição Da esposa Então Você é homem Que sonhou Com a traição Da sua esposa Esse sonho Tem praticamente Entre o mesmo Significado Do sonho Que eu tinha falado Sonhar com a traição Da esposa Significa que Existem maus momentos Do passado Que não ficaram Totalmente resolvidos Muitas vezes Hoje o relacionamento Antes do casamento Com outras pessoas Fica na cabeça Até o dia de hoje O coração Não é perfeito E por vezes Existe sentimento Que você Que você não teme Que volte a Cair em cima De seu parceiro Tipo alguma coisa Que a sua A sua mulher Praticava Antes de casar Com você Você tem muito medo Que ela possa te trair Ou que ela possa Cometer Esses mesmos Erros do passado Então E esse sonho Não significa Apropriamente Desconfiança Mas sim O seu medo Você tem tanto medo De ser traído Medo que a sua mulher Volte aos braços De outro homem E isso leva você A sonhar Noite após noite Com isso Sonhar Que é traído Com o ex-marido Ou ex-namorado Da sua mulher Significa exatamente A mesma coisa Aliás Esses são os sonhos Mais comuns Que os homens Acabam sonhando Então pessoal Esse aqui Que for o significado De sonhar Com traição Espero que vocês Tenham curtido Esse vídeo Se puder Pode deixar Seus comentários Se você já sonhou Com traição Mas igual eu falei O sonho com traição Está ligado Ao medo E a sua desconfiança Que você tem Ou seja Do seu esposo Ou você Da sua mulher Isso está relacionado A insegurança Entendeu E a desconfiança Que você tem Na pessoa Eu recomendo Você confiar Mais no seu esposo Ou na sua esposa Se é que ele Nunca aprontou Nada contigo É bom Vocês ter um laço Maior De confiança Um no outro Para que vocês Possam Estar vivendo Uma vida mais feliz E mais tranquila Então pessoal Espero que vocês tenham Curtido Se puder Pode deixar Seus comentários Tchau